ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Suspeito de assediar e tentar atropelar jovem em posto de combustíveis vai ser indiciado. Nove bairros da capital podem ter surto de zika, chikungunya e dengue. Presos se rebelam e fazem guarda municipal refém em delegacia de Itapauá, no interior do estado. Número de PMs à disposição da Assembleia é maior do que o permitido por lei e SSP ameaça cortar salários. E atletas pedem ajuda para reformar escolinha de remo na Ponta Negra. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa tarde. O suspeito de assediar e tentar atropelar uma jovem em um posto de combustíveis na capital vai ser indiciado. Ele teria passado a mão em partes íntimas da vítima. O assédio acabou em muita confusão dentro e fora da loja de conveniência do posto. Segundo a polícia, houve tentativa de homicídio. As imagens do circuito de segurança mostram como tudo aconteceu. A vítima deixa o balcão e quando sai, já na porta, o homem de camisa azul passa a mão nas partes íntimas dela. Ela se revolta, toma a satisfação e a briga começa. Ela e o namorado reagem. Eles discutem, trocam socos e pontapés, derrubam mesas, cadeiras. Ela chega a cair no chão. A confusão continua fora da loja. A jovem e o namorado entram no carro. Mas as câmeras mostram que o acusado usa o carro dele para bater no veículo da vítima. Matou a mulher. Meu Deus! Esmagou a pela dela. Meu Deus! Ele ainda atinge uma bomba de gasolina e só depois vai embora. Foi nesse posto de combustíveis na avenida Tancredo Neves, no Parque 10. Tudo isso aconteceu na madrugada de sábado. Foi a própria vítima quem procurou a polícia. O delegado que apura o caso ainda não decidiu se vai pedir a prisão dos envolvidos. A princípio, pelo fato dele ter se apresentado espontaneamente aqui na nossa unidade policial e tentar colaborar com a elucidação dos fatos, não observamos aí, nesse momento, a necessidade de realizar aí um pedido de prisão. A vítima foi ouvida hoje cedo, acompanhada do namorado. Ela preferiu não dar entrevista. O namorado dela chegou a ficar com o braço preso no carro no momento da agressão no posto. Se trata aí de uma tentativa de homicídio e um dano qualificado. E a questão da briga, juntamente com a importunação ofensiva ao pudor, nós vamos também apurar no curso do mesmo inquérito. A polícia não divulgou os nomes dos envolvidos, mas o suspeito, que também prestou depoimento hoje, vai ser indiciado. A gente vai analisar se, de fato, é só um autor ou se o irmão dele também teria participado dessa ocorrência e poderia ser indiciado ou não também pela tentativa de homicídio. Absurdo, né? Apesar da redução no número de casos, pelo menos nove bairros de Manaus ainda correm risco de ter surto de dengue, zika e chikungunha nos próximos meses. São os que registram o maior número de criadouros do mosquito Aedes aegypti. No comparativo com 2016, a redução este ano é de 90% nos casos das três doenças, dengue, chikungunha e zika vírus. Apesar dos números positivos, é preciso ter atenção. Um levantamento feito pela secretaria apontou que no lixo despejado pela população está a maior parte dos criadouros do Aedes. E a chegada da chuva pode ajudar na proliferação do mosquito. Os ovos do mosquito podem durar até um ano. Quando vem as chuvas, esses depósitos enchem d'água e aí eclode o mosquito, as larvas que viram mosquito e aí começa o ciclo. Se tiver alguém doente, pica uma pessoa doente, pica a sadia e o ciclo se fortalece. Seu Pedro, morador da zona norte de Manaus, teme novos casos da doença por aqui. Já houve crianças que realmente adoeceram, pessoas que já adoeceram também por conta do lixo, a água parada em si. Hoje, o que preocupa o município é a grande quantidade de resíduos descartados em bairros das zonas centro-oeste e oeste, como Alvorada, Bairro da Paz, Redenção e Compensa. Esses locais apresentam alto risco de surto das doenças. A participação da população é fundamental, porque o lixo está dentro das casas. Se eles não forem devidamente armazenados e colocados para que a limpeza urbana se faça presente, realmente vai ficar muito complicado e a gente pode ter surpresas desagradáveis. Outros 34 bairros estão com médio risco da doença e mais 20 com baixo risco. Mesmo assim, é bom ficar alerta e não dar chances ao mosquito. Daqui a pouco a gente mostra a crise na cadeia de Itapauá. Esse é um dos destaques também do Em Tempo Impresso de amanhã. Confira. Leia amanhã no Em Tempo. Presos assumem comando da delegacia de Itapauá, no interior do Amazonas. Shoppings de Manaus lançam campanhas de Natal. Artistas amazonenses repercutem o Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro. Final da Libertadores da América entre Grêmio e Lanos. E a gente volta já já com o reforço na segurança nas áreas comerciais das zonas leste e oeste da capital. E a polêmica na Assembleia Legislativa, a SSP, ameaça cortar os salários dos PMs que estão à disposição da casa. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí